Olá meu aluno, minha aluna, hoje nós vamos aprender sobre os elementos da música Então pessoal, aula 2 vamos falar sobre elementos da música Teoria musical, se você não assistiu a aula 1, confere lá no meu canal Tem a aula completinha lá pra você seguir acompanhando nesse conhecimento sobre teoria Quais são os elementos da música? São eles, melodia, harmonia e ritmo Os três são muito importantes Provavelmente você já ouviu esses nomes em vários lugares Mas nunca soube de fato saber o que é, o que significa cada um deles dentro do contexto musical É isso que nós vamos aprender aqui hoje Ok? Vamos lá! Melodia, pessoal, eu gosto de dizer que melodia é quando nós tocamos duas ou mais notas Sendo uma de cada vez Então eu posso tocar uma sequência com duas notas, com quatro, com oito, com dezesseis, com duzentas notas Então eu vou tocar uma nota de cada vez Isso fica bem claro aqui, né, nessa leitura Você pode até nomear as notas aí, né Si, sol, fá, sol, lá, si, enfim, vai Você pode tentar tocar aí na sua flauta depois Mas eu vou dar um exemplo de uma música popular brasileira, Asa Branca Observem, eu toquei Asa Branca apenas fazendo uma nota de cada vez Então eu fiz apenas a melodia da música Então é possível executar a música fazendo apenas a melodia? Sim, é possível A flauta é um instrumento, por exemplo, que é um instrumento melódico Eu consigo fazer a harmonia na flauta? Sozinho, não Se eu estiver tocando com outras flautas, eu consigo fazer a harmonia Nós vamos descobrir o que é a harmonia aqui hoje Mas eu sozinho fazendo um solo Eu estou fazendo apenas a melodia Um cantor, quando ele está cantando Ele também faz apenas a melodia Se ele está cantando solo, né Que a gente chama a capela Ou seja, sem acompanhamento Então isso é melodia, tá bom? Vamos para o próximo elemento da música Harmonia, olha só Harmonia, harmonia Eu costumo dizer que é quando nós tocamos Nós tocamos duas ou mais notas ao mesmo tempo Eu crio harmonias Então estão vendo aqui, vou com a minha setinha Do, Mi, Sol Se eu toco Do, Mi, Sol junto Eu vou ter um Do maior Então isso é uma harmonia Eu estou tocando no meu violão aqui Mais de uma nota ao mesmo tempo No caso aqui, três notas Ré menor Toquei Ré, Fá, Lá As três notas ao mesmo tempo Então isso é a harmonia A harmonia é quando nós tocamos duas ou mais notas ao mesmo tempo Lembra da Asa Branca? Fazendo outro tom Ó, a harmonia da Asa Branca Então o violão é um instrumento normalmente de acompanhamento É um instrumento que toca acordes Ou seja, harmonia Posso colocar uma melodia? Sim, na minha voz Quando olhei a terra Arbendo Qual fogueira de São João E aí vai Então a harmonia Quando nós tocamos duas ou mais notas ao mesmo tempo Fazendo assim acordes Ok? Vamos falar agora sobre o ritmo Olha aí, tem uma bateria É o meu instrumento preferido Ritmo Green Day Basket Case Tem aqui um trechinho da partitura de bateria Sim Bateria também tem partitura E eu escolhi uma partitura de bateria Para demonstrar o ritmo Por quê? Porque os instrumentos de percussão Eles são instrumentos exclusivamente rítmicos Pode ver que não tem clave de sol Eu tenho apenas a fórmula de compasso Aqui 4 por 4 Ou seja, 4 tempos por compasso 4 semínimas por compasso E olha que bacana Eu uso apenas figuras musicais Eu não leio notas Tá? Nos instrumentos rítmicos, percussivos Não tem clave Então não tem do, re, mi, fa, sol Nada disso Eu tenho apenas figuras musicais Uma colcheia aqui 4 semínimas Isso aqui é um sinal de repetição Que o cara vai repetir esse compasso aqui Mais duas vezes Enfim, mais uma colcheia Então é o ritmo Beleza? Aqui embaixo eu tenho semicolcheias Que são figuras mais curtas Ou seja, vai ser uma passagem mais rapidinha aqui Na verdade não mais rápida No mesmo tempo, mas com mais notas Então isso é o ritmo Procador É possível fazer ritmo no violão? Sim Eu posso fazer aqui Na mão direita Tá vendo? Essa varação entre sons longos Sons curtos É o que faz eu criar o ritmo O que eu tenho na minha mão esquerda no violão? Eu tenho a harmonia Tá vendo? Eu vou trocando os acordes E nos acordes eu tenho sempre duas ou mais notas No caso aqui são acordes maiores Pelo menos três notas Beleza? E onde está a melodia? A melodia vai estar aqui No meu canto No meu cantar Quando olhei a terra Tá vendo? Qual fogueira de São João Que eu perguntei Adeus do céu Ai por que tamanha judiação Tá vendo? Uma única música Um trechinho Onde eu fiz o ritmo Na mão direita A harmonia Na mão esquerda E a melodia Na voz Beleza? Espero que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Não deixe de dar um like E escreve aí nos seus comentários O que você está achando Dessas aulas Que possamos aí Dar sequência Ao nosso conteúdo Nos vemos em breve Desejo a você muita saúde Paz Sabedoria E empatia Tchau, tchau